Olá pessoal, hoje nós vamos montar um dispositivo conhecido como fonte de Eron. Ele consiste de três recipientes de acordo com o diagrama aqui. Nós vamos montar e no final eu explico para vocês como é que ele funciona. E o que vocês vão ver aqui é de verdade, funciona mesmo. É diferente daquela outra fonte que a gente construiu aí, o vaso de boiler. Então vamos lá, acompanhem aí. E aí 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 Bom pessoal, o equipamento está aqui, pronto. A gente vai tentar filmar tudo sem nenhum corte, porque o nosso canal tem fama de desvendar truques, então para não ficar parecendo que é mais um truque, vamos tentar fazer sem cortes. Então primeiro eu vou colocar essa água colorida aqui dentro. E a medida que ela entra, ela expulsa o ar dessa garrafa. O ar entra por essa garrafa, sai por esse tubo. Agora eu tenho que fazer essa água passar para dentro dessa garrafa aqui. Deixa eu completar ela mais. E aí? E aí? E aí? E aí? A garrafa está entrando, expulsando o ar ali. Agora eu vou virar para que essa água passe para dentro dessa garrafa aqui. Opa! Fiz besteira. Agora sim. Então ela está entrando aí na outra garrafa. Bom pessoal, resolvi colocar o dispositivo no chão, porque ele está meio pesado para carregar. E além disso, como o nosso canal anda desvendando truques para ninguém achar que tem algum motor aqui embaixo. Então não tem nada aí. Vou colocar aqui no chão. Isso aqui realmente funciona. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar água aqui dentro. A água quando descer por esse tubo vai invadir essa garrafa, vai comprimir o ar que está aqui em cima. Então esse ar comprimido vai entrar por esse tubo que passa pelo interior do líquido e sai aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí. A pontinha dele está saindo aqui, acima do líquido. Bom, esse ar comprimido vai fazer pressão aqui no líquido. Essa pressão vai empurrar o líquido para baixo, o líquido dessa garrafa empurrado para baixo. Isso faz com que ele suba por esse outro tubo e caia aqui novamente. Então não é um daqueles casos de moto perpétuo, gerador de energia infinita. Funciona mesmo, porém funciona até que essa garrafa esteja vazia. Então observem aí. Vejam no outro tubo que ele já está subindo. Então isso aí vai funcionar até que essa garrafa esteja vazia. Eu queria agradecer ao espectador Daniel Barbosa Silva que mandou o link do vídeo onde foi mostrado esse equipamento. o rapaz fez, mas não deu maiores explicações lá. Então não tentem imaginar que você descobriu um jeito de bombear a água na sua chacra, na sua fazenda, sem gastar energia não. Isso aí funciona por algum tempo somente por isso. Esse tubo maior, a altura que a água cai daqui até aqui é maior do que a altura que ela vai ser elevada daqui até aqui. Bom pessoal, então olha aqui, o desnível entre os tubos aqui. Esse primeiro tubo, o desnível dele é de 72 cm aproximadamente. No outro tubo, o desnível vai dar aproximadamente 59 cm. Esse comprimento aqui é maior do que esse. Só por isso, esse dispositivo funciona. Então olha, eu estou fornecendo essa quantidade de energia para conseguir essa quantidade aqui de energia. Energia potencial gravitacional. Então no final eu acabo perdendo energia. Então é isso aí pessoal. Se você gostou, deixe seu like, porque isso dá trabalho para fazer. E até o próximo.